Emílio Santos, Divulgações Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei mentir, nem poderia Eu não tenho ouro, nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero o seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo Nas noites sozinha É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Palavras valem menos que o olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sabe eu na arte de amar A gente tira depois Pode ser? Depois você vem aqui e a gente tira Daria tudo nesse mundo Daria tudo nesse mundo só pra ter você Pode ser, não seja o que Deus quer A gente tira Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo Nas noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo Demais Nas noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Demais Como eu te amo Te amo Demais Só sei que eu te amo Demais Nas noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo Te amo Demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Alain do Santos Quando eu te amo Te amo Te amo Te amo